Eu gosto de você, é sério, gosto muito de você, sério, sério. A primeira falha, a confusão acontecer, então me diz o que eu faço pra tentar te esquecer E me diz porque eu gosto tanto, tanto de você Foi seu sorriso, seu jeitinho de tentar me irritar Se tiver uma maneira, vou tentar evitar Eu juro, eu faço tudo, eu juro, eu faço tudo Eu juro, eu faço tudo